O fórum grande atopelada, Living Vegas, vai tentando e vai tomando a segunda colocação. Ainda na ponta, Champion Forever, aproxima-se do vencedor, cruza uma faixa final. Em primeiro, Champion Forever, em segundo, Living Vegas, terceiro lugar entre Indiscreto e Olympique Evergreen, e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória de Champion Forever, número 1, largou ligeiro por dentro, assumiu a primeira colocação.